Muita gente leva a sério o período da Páscoa e além de fazer o próprio ovo de chocolate, também aposta na decoração. Tanto de casa, quanto da guloseira, que pode até se transformar em um presente. E as opções de decoração são inúmeras. Põe na tela. Seja para decorar ou embalar ovos caseiros, a expectativa dos comerciantes em boas vendas está concentrada na última semana. A nossa expectativa hoje é a maior que a gente está tendo. Você esperando a entrada dessa semana, para estar vindo os clientes para estar comprando, esperando mais o cartão virar, esperando dar uma entrada de dinheiro. Para eles estarem vindo à loja, para estar efetuando essa compra, fazendo os seus ovinhos de Páscoa. A gente está aqui para atender essas pessoas também em cima da hora. A loja está de portas abertas. Para quem pensa que na Páscoa são vendidos só ovos de Páscoa, está enganado. Nesta loja, são explorados diversos outros produtos da data comemorativa. Nessa loja, a variedade em produtos de decoração é grande. Para Helena, a proprietária, os clientes deixam as compras para cima da hora. Sempre para a última hora. E também, assim, final do mês, as dificuldades que as pessoas têm de se planejar, a questão financeira. Então, deixa sempre para a última hora. Obrigada. Obrigada.